Fala aí galera, hoje trazendo aqui para vocês um gameplay exclusivo de Total War Warhammer 3 aqui no PC, então o pessoal da Creative Assembly, o estúdio do game, me convidou aqui para fazer esse vídeo para vocês, está sendo patrocinado e eu vou jogar aqui o prólogo do game porque eu sou um novato na série do Total War, que é uma série de estratégia e eu sei que muitos veteranos estão ansiosos para colocar a mão no jogo, o jogo chega no dia 17 de fevereiro aí no PC, tem um link aí na descrição desse vídeo para vocês que quiserem adquirir e se vocês adquirirem agora na primeira semana de lançamento do jogo, vocês também vão ganhar a raça de Ogro já incluída no pacote de graça. O jogo ele contou com uma campanha massiva e tem até nove lords aí para você escolher aí, para você destrinchar essa campanha gigantesca e também o jogo oferece um monte de recurso co-op, você pode fazer batalhas aí até com oito pessoas juntos para você poder destrinchar. Mas eu sou um novato, o pessoal meio que incentiva muito a galera que nunca jogou esse tipo de jogo a experimentar. Então eu vou começar com o prólogo, então a gente vai jogar aqui o Deus Perdido e vamos iniciar essa campanha maluca para ver o que vai rolar. Eu estou muito curioso, muito curioso para ver. Eu gosto de jogo de estratégia, eu já joguei acho que o Total War Home, o Home Total War, mas faz muito tempo e foi uma coisa assim bem simples, eu acabei não jogando tanto assim, mas vamos experimentar aqui o Warhammer. Então, esse é o prólogo, o Deus Perdido. O jogo está totalmente legendado em português. Deixa eu ver se faltou mais alguma informação. Kislev, nossa mãe está morta. O vento escuro devorce a sua década. Ela tem sido custom para o nosso Deus, Orson, o grande bairro, para romper cada vento com o seu roar. Ainda por sete anos, ele caiu em silêncio. E assim, o arroz escuro. E as mãos escuro, as mãos escuro, e as mãos escuro. As mãos escuro, as mãos escuro, as mãos escuro. A Mãe me enviou para investigar, para dirigir uma expediência em busca de Orson. Eu quero fazer contacto com o nosso norte-não. Dervingard. Foi lá, na borda da Caos Wastes. A nossa voz de Deus foi a última ouvida. A Mãe me enviou para a vida. 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 Sexto, nós estamos si mesmos. O seu orden, Princes Yuri? Mão de chuva para o fogo, extra rádio para os perigos. Senhor, essa expediência ha foreto. Nós precisamos voltar para ir mais ao Gizlem. Mas nós vamos até tão longe. Vamos tentar destino! Para que o finder Dervingard. É louco! Nós não podemos perigabos de caos e Kiddao morrer como erros! Yuri, irmão, nós não devemos abandonar o nosso pecado. O povo de Kislev depende de nós. Você tem a decisão de dar à noite. Ursan, cada dia eu pego, você não responde. Esta é a nossa noite mais escura. Você não vê que Kislev está sofrendo? Ajuda-nos! Dê-me um signo! Respira-me! E Kislev está perdido. Son de Kislev, eu respondo em meu tempo de necessidade. Ursan! Eu me abro no escuro, me abro no escuro. Guide-me! Eu consigo te salvar! Eu sou forte, então você só vai ouvir minha voz. Eu vou te levar em Dervingard. Você primeiro passo para encontrar mim. Eu segui minha voz. Eu passo a norueida. Nós passamos para o paraíba. Então beleza. Vamos... Dar uma conferida aqui no prólogo do game. Então... Então a gente tem aqui... Deixa eu dar uma olhada aqui... A gente tem que viajar até o norte e procurar um abrigo. Então a gente pode pegar o Yuri aqui. E ele é um dos heróis. Então ele que vai comandar o exército aqui. Então beleza. A gente tem que ir até o norte com o Yuri. Vamos lá meu filho. Meu filho, você está ouvindo? Então aqui mostra a barra até onde o Yuri pode se mover. O Yuri basicamente é o exército. Então vamos... Tentar ir aqui e vamos encerrar a rodada. Agora... Nós devemos estar cuidadosos. A escuridão que cubre esta terra. Influência do caos. Quanto mais no norte nós viajamos, o mais forte é que se torna. Ok, então tem as missões aqui ó. A gente pode dar uma conferida... Tudo que a gente tem que fazer aqui nessa parte da campanha. Irmã? Vamos avançando, então. Ok, vamos lá então. Assim aqui. Tem o tesouro aqui, eu tenho oito mil de tesouro. Vamos encerrar estoure. Então assim, você tem que sempre fazer para o turno, tudo. Então vamos continuar indo aqui para o norte. Então vamos lá. Então a gente tem o abrigo aqui, o refúgio de Kisly. Vamos ocupar ele então. Então beleza. Então aqui a gente pode pegar o nosso exército quando ele está dentro de alguma coisa e dar uma transformada. Então vamos construir aqui. Tá, então vamos pular aqui. E aí a gente começou a construir nosso acampamento aqui. O acampamento nos protege. Mas o que das nossas suprimentos? Nós os mantemos seguros. Construire uma casa. Tá, então vamos construir um armazém aqui também. Então... O assentamento está começando a ficar melhor. O assentamento está pronto. As suprimentos estão seguras. E agora a gente tem aqui um aumento de suprimentos. Agora a gente tem que socorrer o cara aqui. Seleceira a bandeira do seu senhor e vá até o norte. Então assim... O refúgio vai estar aqui. E aí? E aí? E aí? Então assim, a gente pode escolher duas coisas aqui. A gente pode salvar os inocentes e punir esse lobo que é um líder maluco. É, vamos salvar os inocentes, vai É isso aí Então vamos encerrar o turno E agora a gente pode Dar uma mexida aqui No Yuri Então ele tem aqui uma armadura Que eu equipei E aqui nos auxiliar a gente tem um pastor Aqui também Pra ajudar Eu acho que ele pode Andar até aqui Vamos encerrar Ó Peraí, vamos ver se a gente consegue Só É, por aí Não, não, não Vamos só até ali Por enquanto Eu não vou declarar a guerra ainda Ah, o Skolder não está aqui, né Tá, então vamos para a primeira batalha Ó, então eu tenho isso no meu Nós vemos o inimigo O wolf envia uma armadura de Northmen Nós estamos capazes de lutar Traga-nos para a batalha Então é o seguinte A gente vai Vamos lá Eu vou mostrar para vocês Então assim, no jogo Total War Você vai comandar o exército Literalmente numa batalha Muito louca Muito louca Muito louca Nós estamos de Kislev Show these cowardly dogs What that means They hunger for blood Let them taste cold steel Nossa A beacon está under attack Tá Então a gente pode movimentar a câmera aqui A gente pode, ó Eles estão atacando Os caras para lá Mano, os malucos têm um gigante Canhão Então, o wolf se revela Os canões voam contra os defensores Quando a barragem está terminada Os guerreiros vão atacar Actuar rapidamente Yuri, os defensores precisam de nossa ajuda Nós temos que acertá-los O que é isso? 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 É isso? É isso? É isso? O que é isso? Vamos avançar e combinar nossas fortes Seleque suas próprias unidades para rejeitar suas forças Agora, se for o enviado para suas tropas Os soldados estão reunidos e querem o seu avião Vamo lá. Então, ó, o nosso senhor tá aqui, ó. Nosso Lorde. É isso aí. Tá. Tá. Então, a gente vai ter que juntar o nosso exército aqui de baixo e pra baixo. Mano, olha isso, cara. O jogo é muito legal, cara. Porque você consegue ver todas as unidades aqui. Ó, o Yuri tá aqui, ó. Só que você tem que prestar muita atenção pra você não se perder onde você tá, tá ligado? Os jogos da série Total War são muito legais. O que esses caras vão fazer se eles vão flanquear eles, ó. Eu acho que eles vão dar a volta por aqui e pegar os caras por trás. Vamo lá, velho. Vamo lá, velho. os caras por aqui enquanto eles atiram nesses aqui. Meu Deus. Vai, galera! Corre! Tipo, você pode acelerar um pouquinho também. É, aqui, ó. Vamo lá, meus filhos. Eu acho que melhor eu vir pra cá. Eu acho que melhor eu vir pra cá. Tá, vamo lá. Me desejem sorte. É muito legal a câmera, cara. Vai, meus filhos. Nossa! Tá, vou ter que mandar eles aqui, né? Nossa! Ok. Deixa eu subir um pouquinho, senão a gente não vai ver o que tá acontecendo. Ó, então aqui tem as barrinhas de energia, de vida e de estamina. Então a gente pode ver aqui os caras perdendo. Esses aqui vão perder. Tá, os pequenos já eram. Então quando os caras perdem eles levantam a bandeira branca. Eu quero pegar aquele gigante ali. E assim, o Warhammer é uma série de fantasia, né, galera? Tem... Tem vários tipos de classe, inimigos, raças. Então a gente conseguiu aqui um monte de arqueiro agora pro nosso exército. Vamo lá então. Vamo lá então. Tá, então a gente tem aqui ó, duas tropas de cara com espadas. A gente tem... Uma tropa de lanceiro. E duas tropas aqui com machado e... E arco e flecha. Mas tipo assim, são batalhas gigantescas mesmo, cara. Então vamo destruir aqui os caras que vão vim atrás da gente. Nossa, mano, que doideira. Ó, então eu tenho... Eu tenho que meio que... Fazer uma linha... Oh, caramba! Ah, não! Ai, meus filhos, não. Vamo pra quê? Ó, os archers tem que ficar um pouco pra trás. Tá. Então... Então... Nossa, meu Deus. Pera aí. É, eu mandei o... Vamo. Tá, a gente conseguiu detonar esses caras aqui, ó. Agora vamo... Vai, vai, velho, vai, vai. Oh, os arqueiros ficaram. Vamo. Nossa, eles... Nossa, eles empurraram todo mundo aqui. Caraca, velho. Vixe, eles tão matando todo mundo ali. É, não foi... Não foi muito bonito, mas... Fala, velho, os arqueiros. Vamo. 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 Tá, eles tão... Eles tão saindo fora. Nossa, meu Deus, isso é. Ai, que da hora, velho. Os canons estão destruídos. Mas a arma de Skolden ainda ataca o Beacon. Eles são vulneráveis de trás. Vamo. 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 Tá, vamo lá então. A gente tem que dar um jeito de organizar... Todo mundo aqui. Onde? Se eu for caçar os caras aqui, ó. Enquanto eles tão presos lutando com os caras aqui, eu vou chegar por trás e matar todo mundo. Pera aí, vamo lá. Pera aí, vamo lá. Nossa, cara, o jogo é muito da hora, velho. Assim, é um jogo bem longo e demorado. Tipo assim, você vai ter que jogar bastante. Dependendo do mapa e da campanha que você tá fazendo. Vai lá, meus filhos. Atirem aí. Nossa. Tá, deixa eu voltar aqui pra não fazer besteira. Nossa, o maluquinho tá ali no meio. Loucão ele. Tá. A gente tem essa bugida aqui. A gente tem essa bugida aqui. A gente tem essa bugida aqui. Tá, então eu usei o rugido aqui pra... Cadê minhas arqueiras? Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Novo aqui. Ó, o buzz tá chegando. O gigante ali. Nossa, mano, o jogo é muito da hora. Ok, vamo lá. Ai, mataram o gigante? Não, 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 não Eu acho que é isso Então a gente conseguiu ganhar a primeira batalha Então vamos ver aqui Então temos uma vitória heroica A gente ganhou aqui alguns espólios Ah, mas ela continua aqui no prólogo Vamos lá Tá, então a gente pode ter umas opções A gente pode resgatar os caras aqui Vou fazer um trabalho Resgatar Então resgatamos ele aqui Ok Então vamos lá Então aqui a gente tem mais unidades Então vamos recrutar aqui Aqui está falando quanto você precisa para recrutar e tal Você pode recrutar até três por turno Beleza Agora a gente tem que encontrar E coisar o maluco Tá, então a gente tem que encontrar o Skolden Então vamos lá Ó, então agora a gente vai ter que enfrentar ele para valer Vamos lá Porque ele só estava na Ele só estava em cima da montanha Por enquanto E é isso aí Então, cara O jogo é muito, muito legal Isso aqui é só o prólogo, galera Imagina, tipo assim A campanha mesmo para valer É aquele jogo assim que vai puxar você um pouquinho Galera A galera começa a jogar isso aí E se perde no limbo E assim, eu acho que No começo é um pouquinho Assim, intimidante Mas acho que Depois se você jogar um pouquinho Acho que você começa a pegar bastante O esquema Vamos lá, então É, então Então a gente vai ter que Colocar o exército aqui no campo de batada Tá, então Tá, então Tá, então Tem aqui alguns cartões aqui Algumas coisinhas Os bravos ângulos podem avançar aqui No caos do caos Nós devemos manter um olho Na moral dos nossos guerreiros E se ela se arrepender Então vai as nossas linhas de batalha Pronto Vá 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 Tá Então Vamos tentar fazer isso aqui Arranger nossas forças At the base of the hill Claim the slopes for ourselves It will give us an advantage At the heat of battle My God Vai meu filho, vem pra cá Vá 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 Os inimigos estão prontos, dê o sinal e o engenhecimento vai começar. Nós lutamos por nós! Os heróis começam a avançar. Maneuva e aclame o high ground antes de que eles façam. Vá! Segue-me, Kossar! Eu só não sei porque o herói não foi junto. Mas ó, nossa, meu Deus. Vamo lá. Tá, tem que tomar cuidado. Tem uns caras com cavalo ali. Tá. Então os lanceiros aqui são a nossa arma para derrotar os cavalos. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Eu acho melhor a gente se alinhar aqui, né? Eu acho que eu vou colocar o... Vamo lá. Vam lá. Vamo lá. Vamo lá, Kossar. Vamo lá. Eu acho que eu vou colocar o... O maior do mundo. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Então eu tenho que colocar eles pra cá Ah, meu Deus Nossa, eles foram muito rápidos Caraca, velho É, deu um pouquinho errado, mas, tá Nossa, 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 eles estão tentando pegar nossos arqueiros Toma Ah, se eu não tivesse manobrado os arqueiros, eu teria me ferrado Ah, já estão fugindo, né Ah, vamos colocar eles Ah, mano, o cara já está vindo com tudo já, mano É, só que eu não posso mandar todo mundo que eles vão tentar flanquear Ah, o cara vai morrer aqui Acho que eu mandei muita gente, né Olha o motilzinho Nossa, meu Deus Não posso deixar eles se manquear agora, hein Bom, eles estão atacando, né Tá, o cara já, já, já pediu arrego já Nossa, meu Deus Cadê esses caras, velho O que eu posso fazer é fazer os caras darem a volta aqui, ó Nossa, meu Deus Nossa, meu Deus do céu Olha isso É, os caras já estão Estão fugindo Já fugiram, já Então vai com o rabo entre as pernas Vamos lá Vitória acirrada E ganhei o... Bom, a gente derrotou ele Então vamos ver aqui Trabalho compulsório, vai Então agora a gente tem, acho que o nível 2 E o... E o... Então vamos ver aqui as habilidades do Yuri Bom, a gente pode gastar aqui, ó Vamos... Vamos ver aqui, ó Presença inspiradora, acho que é legal E aqui agora a gente também tem o anel que a gente pegou Aí você pode dar uma mexida aqui, né Porque tem bastante coisa Escute, os caras vovam no norte Algo, algo que nos distorce Eles vovam por escondidão Ou perdiado animal O tempo chegou para marchar Durvingard e liberar nosso irmãos Se você não atrasar Se você não atrasar Durvingard Durvingard O urso me guida Durvingard está perto E então dê a ordem Tá, vambora. Então a gente tem que libertar o Devingard. Tá, então vamos para a terceira e última batalha, eu acho. E agora ele está com um exército considerável aqui e tem mais um monte de coisa, hein. Eu esqueci de comprar algumas coisas. Espera aí. Espera aí, deixa eu só dar uma olhada. Ah, eu não devia ter... Ah, eu esqueci de colar as unidades. Bom, tudo bem, vai. Vambora. Eu esqueci de comprar as unidades. Ok. Ele já se tornou o deno do wolf. Preparar suas forças cuidadosamente. Você pode dar-lhes ordens precisas para se mover em melhores posições. Tá, então a gente pode... Ahn... A gente pode colocar isso para cá. Nossa. Colocando a tropa toda errada, pera aí. Tá, aqui a gente pode organizar as tropas. Aqui tem um grupo de atalho. Então é CTRL G. Tá. Ahn... Acho que eu vou colocar os lanceiros. Tipo aqui. Os caras aqui. O maluco aqui. Os malandro aqui. Beleza, vambora. Agora vamos acabar com o maluco. Ó, tá vindo aqui ó. Já dois maluco. Já dois maluco. Já dois maluco. E aí... Ok. Então... Vamos dar para o reserva do atacar estávamos já. Tá, um já foi Bom, já bateram em reteada Vamo lá Eu acho que não vai vir nenhuma tropa por enquanto por aqui Eu poderia derrotar os caras aqui pra depois virem pra cá Ou poderia vir por aqui É, eu acho que eu posso meio que dar a volta aqui né Vamo por aqui vai Você tem que manter os meus arqueiros aqui sabe Da floresta eles atacam você, ih caramba Tá vindo uma galera pra cá Os caras são cretinos viu Ó, eles vão atacar não Vou ter que separar aqui os caras Tá, já era Nossa, aqui tá meio... É, eu tô com medo da gente vir por aqui e os caras atacarem por aqui É, mas aqui não tem muito o que eles fazerem não viu É, eles tão indo mais rápido que dá pra ir Peraí Peraí Eles tão indo mano, tão indo Peraí É, mas aqui demorou um pouquinho pra tropa subir Eles vão cair, Kislev, que é sua O que eu deveria fazer é pegar tipo... O que eu deveria fazer é pegar tipo de arma É É, é... Eles vão ficar um pouco... Mais pesadinhos Tá, vamos mandar eles atacarem isso aqui, eu tenho certeza que na hora que eu mandar bater aqui, esses moloquos vão me atacar, eu não sei se eu estou fazendo a melhor Estratégia, mas, vamos lá É, os caras estão vindo já Não, 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 o Yuri ficou pelo lado, eu não devia ter mandado ele na frente Cadê os fechadores? Vamos lá Tá, que eles gostaram Tá, que eles gostaram Tá, que eles gostaram Ele tá limpo ó A gente tem que derrotar os caras aqui né Eu acho que aqui agora A gente tem que vir quebrar aqueles caras ali Ah não, eles estão atacando aqui ainda? Não, tá branco já esse cara aqui né Os inimigos, morrem Vão vocês, eles atacam Atacem, comandantes! Defendentes do Geiseland Vão tropas Meu Deus Eu perdoei o nome do Princesa Vão ver se a gente consegue acabar com eles Eles não vão desistir não, cara Onde? A juíza do homem Eu não vou desistir Bom, se bem que aqueles caras podem voltar pra atacar a gente né Tá, esses caras vão aparecer aqui de algum jeito, mas... Eu tô fazendo uma... Bagulho em escala total, tá ligado? O problema é que na hora que eu atacar esses aqui ó Pode ser que o... O maluco venha Mas o maluco só tá com umas hienas loucas aqui, então... Tá tranquilo ó Lá vai o exército inteiro Acho que a gente acordou eles né Acho que a gente acordou eles né Eu devia ter usado o... O ataque Ó, agora dá Só acho que eu vou trazer ele pra cá né Tá tomando muita porrada ali mano Ponto Tá throwé Mano em Gislav Criado E Criado Quê Amém Mil Se Eles não estão atacando né. Travou tudo aqui por aí. Vamos atacar todo mundo ali. Opa, peraí. Ah, tem uma tropa aqui. Puta, são aqueles caras que vieram dali. Ih, eles vão me flanquear. Eu não vi esses caras. Opa, peraí. Aplausos. Nossa. Opa, peraí. Eu não sei de ele atacar aqueles caras primeiro Caraca mano, ta muito difícil agora Os caras me flanqueam legal aqui Os caras me flanqueam Espera ai Vou pegar o Os caras me flanqueam Tá, eles saíram fora Todo mundo saiu fora? Tá, eles desistiram Até os lobos desistiram Mano Os lobos desistiram antes de começar Ok Tá, todo mundo desistiu Agora 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 esse cara vai morrer mano Olha lá o líder batendo nele É, mas deixa eu tirar eles daqui Ok Nossa, eu perdoe meu líder Por aí As Uma posição efetiva Passem Certo Vem, Longos E eu o que eu amo eles Zurgor Cam aids Eu vou deixar o meu tiozinho aqui de boa, porque ele está quase morrendo, nossa, mas esse cara aqui é um chefão quase. É, eu não vou puxar mais uma senhora aqui, o Yuri, senão... Caraca, mano! Aí, ó, tentando... O cara vai morrer, mas foi difícil Mano, o cara não quer morrer Ele aguentou muita porrada Nossa, a gente tem muita gente em cima dele Beleza, a gente vai conseguir aqui Ele vai morrer Tá quase lá Ah, esse cara nunca vai sair daí Derrotamos então O Skolden E acho que esse aí foi o prólogo do game, galera Cara, o jogo é muito legal mesmo Então tá aí galera Acho que a gente Vamos ganhar uma lâmina forte Então Ele vai ficar com a lâmina Isso aí vai ficar ruim hein Então a lâmina tá aqui Então a lâmina tá aqui Você vai nos ajudar Dervingard vai ser restaurado Vamos ver aqui Temos o Totem aqui Você foi certo E completamos então E completamos então A campanha A campanha E a gente também tem Vencer uma batalha aqui nesses outros lugares Mas esse aqui é o final A lâmina O mundo tem acelerado Deixa eu dar uma olhada aqui E agora E esse aí E esse aí foi Então Um pequeno gameplay De Total War Warhammer 3 Aqui no PC Galera, espero que vocês tenham curtido Tem o link aí na descrição Pra quem quiser adquirir o jogo no PC O jogo chega no dia 17 Cara, é muito da hora Muito legal mesmo Pra quem curte Estratégia Recomendo pra vocês Então muito obrigado Creative Assembly Por patrocinar o vídeo Espero que vocês tenham curtido o gameplay Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até a próxima Falou, fui!